Música Salve, salve galera, beleza, finalizando os trampos aqui na madrugada E vamos soloar esse cara, vamos ver se dá pra rolar um solo aqui Bom, o Grão Mestre todo sabe que aí não é lá Olha só, eita, acabei de levar um superteleco aqui, aí já embaçou Já ferrou com o meu solo, mas vamos lá Desistir não, desistir não, vamos lá, vamos lá Vamos ver se dá pra jogar esse cara no chão Vamos lá Bom galera, deixa eu só explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui Muitos players tem me perguntado aí Tá difícil o ato 6, a exploração gasta muito Bom, isso aqui é bem relativo, depende da conta Precisa de ótimas sinergias, você tem que ter todas as sinergias de preferência Tem caminhos aqui meio embaçados Tá, eu ainda vou trazer um vídeo aí explicando melhor isso pra vocês A exploração, lógico, na minha conta vai demorar e eu não vou conseguir fazer isso por hora Porque tem que juntar bastante recurso, tem que estar com bastante heróis upados aí Tem heróis que é crucial aqui na exploração e eu não possuo ainda Então, de cara, a conclusão é o que eu mais recomendo, tá? Menos que você tenha conta bem top mesmo E tenha bastante heróis E possa gastar Aí sim, vale a pena aí fazer a exploração, tá? E é lógico Gringo não se incomoda muito com essa questão de gastar Os caras gastam fácil mesmo Compra com facilidade aí, pacote de amplificador de ataque de 1400 unidades ali Onde amplificador de ataque de 30 Ataque de saúde de 30% e 20% de ataque e 25% de saúde É mato pra esses caras Esses caras usam isso aí é muito fácil Isso aí pra eles não faz diferença, né? Agora, jogar no seco sem amplificador é meio embaçado E dependendo da situação A gente aqui, BR, costuma utilizar as suicidas ao nosso favor Pra tentar extrair um pouco mais de potencial Mas fomos penalizados drasticamente aí com o Coice, né? Acho que esse Coice aí já era pra ter sido atualizado há muito tempo Acabando era pra ter removido isso E era pra ter tirado essa tragédia Porque pra mim a proficiência antes, a suicida assim que entrou no jogo compensava Porque o Coice, olha, já era, já lascou com meu solo Bom, mas enfim Antes, como eu falei pra vocês Era muito fácil aí, você usava suicidas E a recuperação da saúde do seu herói Era basicamente por igual Tanto ali o envenenamento quanto o sangramento Recuperava por igual E você não perdia a life Muito pelo contrário Você, na verdade, você ganhava Então era muito bacana Você podia soltar especiais à vontade E aí depois você só dava uma segurada ali Controlando legal ali a luta Que com isso você tinha aí Uma chance muito grande ali De ter um ótimo resultado E sem a penalidade ali O Coice te incomodando Hoje tá muito mais embaçado Mas a gente ainda usa Porque é a única opção, né Ou seja, é o que sai mais interessante Às vezes do que você comprar amplificador Porque o amplificador de 30% de ataque e saúde E o de 20% de ataque Isso ajuda demais Faz todo o diferencial aí Numa conta Então não tem nem como comparar, né E não são amplificadores que você consegue com facilidade Tipo em algum evento assim Dentro do jogo Geralmente você só consegue esses amplificadores aí Comprando mesmo Então fica muito chato, tá Você, de certa forma Ficar com essas limitações Mas não tem muito o que fazer Então entra a jogabilidade Que muitas das vezes não Às vezes nem só a jogabilidade resolve o problema Mas a gente tenta fazer o máximo possível Para extrair o máximo de potencial dos heróis Mesmo com as limitações que existem Eu queria também aqui só lembrar todos Sobre as sinergias Que eu prometi estar trazendo aqui para vocês Aqui no canal Eu confesso que eu tenho um certo receio De ficar postando ali As melhores sinergias e dicas e tudo mais E depois a gente ser penalizados por isso Ou seja, a gente sabe muito bem Que a Caban já deixou claro Há bastante tempo Porque quando tem uma sinergia Quando tem ali um herói bacana Que a gente usa bastante Ela simplesmente vai lá Ou nerfa o herói Ou nerfa o herói no evento específico O Eigo agora, por exemplo Ao que parece, ele teve um nerfzinho Lá no abismo Eu estou até preocupado Quando eu for fazer o meu abismo Das lendas aí Eu não sei qual é o gasto Mas enfim, tem que fazer E a gente vai saber isso no dia mesmo Que eu estiver fazendo Outra coisa sobre o Eigo aqui Como tem uma missão que eu não consigo fazer aqui Com ele Então já dificulta bastante um solo Não é coisa impossível Dá para solar sim Mas é lógico Ultimamente eu estou gravando aqui Meio que na correria E conversando e tal E tentando fazer as coisas Como a minha câmera deu problema Então eu não tive tempo de Eu nem sei se compensa abrir ela Para tentar recuperar Acho que foi o cabo Que deve ter dado mau contato Ela não está funcionando É por isso que eu não estou Fazendo vídeo com facecam Então tem a opção aí De fazer com o meu smartphone Mas aí também É uma coisa que Ao meu ver É mais problemático Depois eu vou até fazer um vídeo Vou explicar para vocês Como é que eu gravo um vídeo aqui Como que eu faço E o que é necessário Para gravar um vídeo E assim Postar um conteúdo no canal Os programas que eu utilizo E tudo mais A máquina que eu uso para edição Tudo isso Lógico Não é para assustar ninguém Sobre a questão dos custos Mas só para vocês terem uma ideia E o tão complexo que isso é Às vezes Eu não consigo trazer um vídeo Para vocês cedo Porque eu estou trabalhando Então eu só faço o vídeo mesmo Depois que eu estou tranquilo aqui Ou já estou finalizando o expediente Eu vou lá Faço o vídeo Faço a edição Toma um tempinho Toma Mas eu vou descansar Depois E com a cabeça tranquila Que eu trouxe um conteúdo Para vocês Mas também O importante desses vídeos aqui Para vocês A jogabilidade A dinâmica de luta Também Pelos vídeos Vocês vão absorvendo Ou seja Pegando a forma de luta E isso aí também Vai te auxiliando E a ideia é essa Solo Contra qualquer herói Nem sempre Às vezes a gente consegue fazer isso E isso não muda muito A diferença É que Quando você está jogando focado E às vezes você não pode Não solar um herói aqui Mas com Ou seja No mano a mano Mas você tem uma equipe Você está com cinco heróis ali Aqui por exemplo Basicamente tem quatro heróis úteis Porque O Reindal Aqui só está mesmo Para sinergia Não serve Para Para utilizar Basicamente Então A ideia Agora Vamos lá E eu dei Aquela segurada Mas Nossa Vai agora sim Vai E pela Basicamente Pela primeira vez Um solo Aqui rolando Diego Tá E eu Eu estava até Meio que Eu não ia Não estava nem Acreditando Que ia dar Porque Putz Estrela Caraca Velho Nossa Insuperável Maldito Bom galera Não rolou Não deu para solar Dessa vez Mas eu só posto Vídeo contra O Grão Mestre Agora Só solando Esse safado Beleza E vai ter Aquela frase Épica Do Zaraki Que empate Vai ser Mais ou menos Nesse Nipe Eu vou ficar Por aqui Se gostou do vídeo Não esqueça Seu like É muito importante Para ajudar o canal Mais tarde Estaremos aí Com um vídeo Muito bacana E até lá Tchau tchau Tchau